Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Dona Dirce e este é mais um vídeo da série Descomplicando a Tecnologia. Primeiro você precisa instalar o Spotify. Para fazer isso, é só acessar a loja de aplicativo do seu aparelho. Então, se você usa Android, é só entrar na Play Store e procurar no campo de busca. Se você usa iPhone, procure na App Store. Depois de instalar, você precisa criar a sua conta. Você pode se cadastrar com a sua conta do Facebook ou com o número do seu celular. A gente vai se cadastrar no botão verde aqui. Se você tiver logado na sua conta do Google, você pode selecionar ela para vincular no Spotify. Mas você também pode tocar em nenhuma das anteriores e depois digitar um e-mail novo. Aí você vai precisar criar uma senha. Se você quiser uma dica para criar senhas melhores, eu vou deixar um link aqui na descrição. Então, você coloca sua data de nascimento e escolhe seu gênero. Por fim, você coloca seu nome e toca em criar. Pronto! Agora é só concordar com os termos e condições do aplicativo. Depois, ele vai pedir para você escolher três artistas que mais goste. Caso não encontre, você pode procurar no espaço para busca ali em cima. Ou você pode pular essa etapa e apertar pronto. E não esqueça de acompanhar a Vivo nas redes sociais e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!